A gente não tem mais dinheiro pra comprar sapato novo E de chinelo, chinelo, chinelo Não corro, não corro Querem me tentar subtrair Para me fazer subverter Para me envolver sem libertar Para não gozar, submeter Já vale o sol daqui Desse ser fã E de tão ser forte Queima a razão Querem me forçar a fazer sorrir Com o que passa na televisão Querem me arrancar sem me pedir E eu não tenho mais dinheiro, não A gente não tem mais dinheiro pra comprar sapato novo E de chinelo, chinelo, chinelo Não corro, não corro Querem me tentar subtrair Para me fazer subverter Para me envolver sem libertar Para não gozar, submeter Já vale o sol daqui Desse ser tão Que de tão ser forte Queima, queima a razão Querem me forçar a fazer sorrir Com o que passa na televisão Querem me arrancar sem me pedir E eu não tenho mais dinheiro, não Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho, um bocadinho O sino da gente começou a padalar Dos patulaques que tragou comigo Eis meu canto, logo insisto Começar um tempo, um movimento O que será? Me diga o que temos de emprestar O que podemos dar? Salve esse progresso dentro desta bandeira Abra de mão do destaque Vem pro chão sambar Chamar um carrego pra ajudar Levar a feira Queira dividir o peso Mesmo que pra aliviar Chamar um carrego pra ajudar Levar a feira Queira dividir o peso Mesmo que pra aliviar Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho, um bocadinho Querem me tentar subtrair Para me fazer subverter Para me envolver sem libertar Para não gozar, submeter Já vale o sol daqui Desse sertão Que de tão ser forte Queima a razão Querem me forçar a fazer sorrir Com o que passa na televisão Querem me arrancar sem me pedir E eu não tenho mais dinheiro, não Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho só Um bocadinho, um bocadinho O sino da gente começou a padalar Dos padulaques que trago comigo Eis meu canto, logo insisto Com o que passa a paid Um bocadinho só Um bocadinho só E eu não tenho coisa E eu não tenho coisa Abaisseu E o início Um bocadinho for